A antevisão do próximo filme biográfico de Diana dá aos fãs um primeiro olhar sobre Naomi Watts como a falecida princesa de Galos. O foco desta vez é sobre a vida de Diana após o divórcio com o príncipe Carlos. Segue as relações com Dodi Fayette, o trabalho de caridade com as minas em África e as dificuldades com os média, até à trágica morte em Paris, em 1997, num acidente de viação. Das biografias para a velocidade. Eu próprio, como jogador, é muito bom estar aqui para partilhar o que se passa nos bastidores do nosso filme Need for Speed. Assim como no jogo, queremos oferecer uma grande dose de adrenalina e fazê-lo agarrar ao assento. Um poderoso fórmulo estango desportivo divide as atenções com o ator americano Aaron Paul, num filme baseado no jogo de vídeo, e é apropriado para os viciados em alta velocidade. O meu trabalho enquanto realizador é que vou proporcionar aquela emoção, colocá-lo no banco e deixá-lo conduzir a 370 km por hora. O filme ainda está em produção na Califórnia, mas tem lançamento previsto para o próximo ano. Noutra nota, o realizador Peter Jackson também está de volta para a segunda parte da trilogia de O Hobbit. O Hobbit, The Desolation of Smaug, chega aos cinemas a 12 de Dezembro. O Hobbit, The Desolation of Smaug, chega aos cinemas a 12 de Dezembro. O Hobbit, The Desolation of Smaug, chega aos cinemas a 12 de Decembro. O Hobbit, A 21 de Decembro.